é sacanagem falta mais um né se eu mandar 5 agora some todo mundo tá aqui pra ele ó o Florianópolis tá uma academia top mano que é a do Correio olha lá Ironberg tá ouvindo? carai mano amarelo o cara não anda velho eu martei pointe matei point mais zumbi albergue é muito rápido e conseguiu ganhar um round off pariu velho eu tava te xingando a meia segunda atrás salve bem sim joga a sola só dupla não tá muito quente ou não ele não jogou dm pô tinha um ponte que pode ter ido quando é que é o cara esse ele tá off de novo cara filho de uma ai cadê o cara do cinco no pics mané três que é esse três que o cadê 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 manda meus cinco filha e para que venha um E aí você não viu ele não mano meu jogo travou até para plantar C4 oxe desgramado e alberg mandou cinco reais aí eu vi legal Yuri procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu cupom acesse a descrição sabe como faz para lembrar meu login de C4 cara se você não lembra de cabeça não tem como recuperar isso por e-mail nem nada tipo não se tem alguma maneira eu não conheço gente achei um olha aqui eu achei 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 flash bom cuidado com o o o o o o o o o E aí eu ganhei no pé tá aí e tem alguma conta para vender até a minha mano 500 reais eu faço até cartão de crédito é só cartão de crédito eu tenho que fazer a cobrança pelo mercado pago E aí é um cara quente e no meu time arma some a mãe chama para comer um bolo mouse quebra o teclado para de funcionar e a final espera da Zé né e agora como eu tinha me ver ninguém arrumou show o que que ele não E aí E aí E aí E aí E aí E aí e jogou com m4 vip escorpião vermelho já m4 vip escorpião vermelho a vermelha não azul sim pô cara não tirou um velho de alp mano a alp ddb que tem uns morceguinho tá ligado é o mal porque tem uns morceguinho em volta mas já tem vídeo no canal com ela só que é vídeo de freg tá ligado eu curto que ela dá a blu lá e o flash bom WM nebula é linda a mano eu não curto muito não velho design dela é bem feio na real na minha opinião lógico mano o nick da minha conta é EVA a WDB com os adversários da língua do pacaralho sim mano nossa arma favorita cara eu não tenho essas paradas de arma favorita não mano como eu só jogo na conta dos outros eu jogo com o que a conta tem para me oferecer manja eu nunca fui de acompanhar futebol não olha cara tem cara janela mesmo velho a to com medo de ter fundo B ainda cara esse cara nem ta aqui mano Então você gosta de ver os marombas de ciunguinha? Gosto Não é maromba, é atleta, mano Maromba é quem só vai pra academia treinar Tá ligado? Tem todas as vips nessa versão Então Até a cara eu já vi Mas a barra eu ainda não vi não É só tipo Mesma coisa Conta de holojob Eu nunca peguei nenhuma conta que tem ela Tá ligado? É que eu pego conta pra caralho pra subir, mano Mas não quero pegar uma conta que tem ela Deve ser bem rara mesmo Bem difícil de pegar Será que dá pra mim marotar? Se matar 20 do 20 Pô, mano Foi 19, cara Quer fazer a boa, não? Uma é muito livre Obrigada Não quer dizer o problema Não quer dizer que... Amém.